Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção. Ao crer, responda a Jesus, se pode, tudo é possível que crer. Marcos 9,23, porque para Deus não haverá impossível, sem todas as suas promessas. Lucas 1,37, responda a Jesus, se crer, eles verás a glória de Deus. João 11,40, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que estão chamados, segundo seu propósito, como as 8,28, tudo posso naquele que me fortalece, Filipe 4, versículo 13. Grandes coisas, grandes maravilhas, grandes projetos, grandes objetivos, grandes metas, grandes propósitos, grandes, 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 grandes. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Deus tem coisas maravilhosas, estupendas, resplêndidas para realizar em nossas vidas. Nós temos aqui acreditar, confiar e a Deus nos entregarmos de todo o coração, sabendo que Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele pensa coisas grandiosas a teu respeito. Está lá, Jeremias, Jeremias, profeta Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 29, versículo 11. Preste atenção. Eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar-me e eu vos ouvirei. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Versículo 14. Parte A. E serei achado por vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Creia, acredite. Deus é contigo. Reflita acerca dessas palavras. Grandes coisas Ele quer realizar também. Deus te abençoe e se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. E vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de janeiro de 2024. Visite o nosso canal, são mais de 13 mil vídeos para abençoar a sua vida com as mais diferentes mensagens, palavras de oração e tem aí o nosso podcast RenovaCast no 21º episódio sobre perdão. Vai lá, confira, seja abençoado, deixa o like. Deus é contigo, leia a Bíblia, Jesus está voltando. Prepara-te.